Música Gente, essa natureza tão linda, tão maravilhosa Aproveitar pra fazer uma caminhada aqui, ó E passar ali na casa da irmã preta Pra falar um pouquinho com ela E vocês vão conhecer ela, o amor de pessoa que é, viu Aí nós estamos caminhando aqui Aproveitar a tardezinha e vamos passar ali na casa da irmã Mostrar pra vocês E se você estiver gostando aí dos conteúdos, gente Inscreva-se no canal, viu Graças a Deus, tá aumentando as horas Continua, gente E muito obrigada, viu Muito obrigada mesmo, de todo o meu coração Então, vamos passar ali na casa dela Pra mostrar pra vocês Música 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 Ela mora nessa casa, qual é aquela do fundo? Mora na do fundo Música Bonitinha, né Música Ai, gente Casa mais linda Apaixonada com essa casa aqui, ó Linda, linda Você vai cortar o cabelo? Nossa, tem um pé de limão carregadinho aqui, né Irmã Lindo Os pés de chá Esses pés de capim santo aqui, eu já plantei lá em casa, mas de jeito nenhum Não, não consigo Olha que lindo que tá isso aqui Pés de capim santo, gente Isso aqui de fazer chá, ó Tem um cheiro tão gostoso Olha Hum, delícia O chá desse aqui é muito gostoso É o quintal da irmã preta Olha, a gente vai mostrar pra vocês aqui Que lindo que é Bananeira Pé de limão Olha como que tá carregado os limões, ó Olha lá O tamanho daquele limão Lindo Bananeira Tá carregada Pé de abacate O quintal dela é enorme, olha Pé de café Olha o poleiro, ó, gente E onde era o banheiro de antigamente Olha os cafés Pessoal que planta muito café também Muito café Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouco Olha que linda que é a casinha dela Seu quintal é lindo, irmã Eu achei Tanta planta Ele tá cortando o cabelo Santana, cortando o cabelo lá, ó Olha o tamanho desse carro de banana, né Olha, gente, que lindo Olha o tamanho Meu Deus Que banana que é essa, irmã É caturra Olha, gente Olha, gente Olha, gente Olha, gente Olha, gente A gente se encherou com a Disney Pra cortar A gasturana Olha, gente Tava querendo cortar o cabelo mesmo Olha, gente Olha, gente Vai, gente Tá tendo relíquio Só com a maioria Santana Tá aí só cortando o cabelo Torrava muito café, irmã Assim As meninas estavam dormindo E eu torrando café Aí Quando eu ia moer esse café Já era lá Pás 11 horas Aqui A pessoal daqui da Caroba Tudo escutava Acho que escutava Eu moer esse café Batendo o pilão lá Assim, ó Ai, Deus Tarde da noite Aquele escuro Só que Se eu não meiava com óleo Não meiava Não tinha luz, né? Era a candeia, né, irmã? Era a candeia Era aquela Não parei, minha Sabe? E era desse jeito Que era a luta nossa E no outro dia cedo Pra roça Trabalhar A luta era essa Pra criar quantos filhos, irmã? Quantos filhos? Ué, meus filhos Foi oito, né? Oito filhos Mas até não Quer que ia ser Nossa escada, né? É verdade Mãe e mãe Foi dez, irmã Mãe, dez filhos Dez Dez Mas graças a Deus, né, irmã? Graças a Deus Graças a Deus Muita honra, né? Mas é isso aí Graças a Deus Eu força E nós criou, né? É verdade Ô, irmã Se a gente quisesse Um bolo de primeiro Antigamente a gente Tinha que fazer Na panela No fogão, não era? No fogão A irmã já fez bolo assim? No fogão? Sim Já? Muito, irmã Muito? Ah, e se for dinheiro Que eu pegasse Do tanto de bolo Que eu já fiz no panela Assim? Verdade Pra colocar de dinheiro Como que a irmã fazia? Fala um pouquinho Pro pessoal ver como que era Como que era Assim que colocava O bolo pra assar Ah, mãe Eu amassava ele, né? Hã? Assim Numa bacia Amassava ele Colocava, você prepara ali E depois colocava Na panela Passar E colocava o fogo por cima Colocava uma taxa por cima? É E colocava uma nata por cima E colocava fogo por cima Com E assava o bolo E assava o bolo Como se fosse um forno, né? Aquela panela grossa Que tinha antigamente, né? Aquela panela Aqueles ferros Batido mesmo Aquelas panelas de ferro mesmo Hoje quase nem tem Essas panelas mais, né, irmã? Aquelas panelas de ferro preto Não tem não É, não tem não Mãe, tinha uma cassarola dessa? Eu tinha delas Era, uma cassarola Luna de primeiro Que ela também já fez Muito esse bolo Foi sumindo Foi sumindo Até que sumiu Mas eu tinha bastante delas É verdade Elas enrochavam a comida, né? A gente tem umas rosas Enrochavam É verdade Hoje tá tudo mais fácil, né? Hoje tá Tá tudo difícil e caro Mas tá mais fácil É verdade Graças a Deus Graças a Deus A irmã tá filmando isso aí Pois é, irmã É mesmo que eu vou ver, irmã Um pouquinho, né? É verdade Essa é a irmã preta A irmã preta, gente Aqui, olha É, irmãzinha querida Toda vez que eu venho aqui Na casa da minha menina Eu venho aqui visitar ela Ela tá tirando minha foto Ela é uma bênção Olha lá, ó, gente Fala oi com o pessoal O pessoal tá te olhando aqui, irmã Ô, irmã Você tá tirando aqui As panas na cabeça Não, irmã Você tá linda Você tá linda, irmã Sim, você vê Tá linda Essa é a irmãzinha nossa De coração Oi, pessoal Você tá fazendo isso Ai, irmã Glória a Deus, irmã Glória a Deus Olha isso Você vê, irmã Ela é uma irmã abençoada, gente Abençoada Vou mostrar o fogãozinho dela aqui, gente Pra vocês verem que gracinha A casa dela A coisa mais linda Ela disse que Você ainda faz comida aqui, irmã Todo dia Olha esse fogão Olha o fogão dela, gente Que lindo Olha lá, gente Todo dia a irmã acende o fogo aqui Pra cozinhar o feijão É, gente Olha aí, gente Olha que gracinha Coisa mais caprichosa Olha que lindo Olha aí Muito lindo, gente Ela disse que acende o foguinho aqui Que ela dá um fogão a gás Mas que ela gosta de cozinhar feijão, né Cozinhar feijão Cozinhar uma carne mais dura Pra não ficar usando Até o de gás também, ó Mas pra não ficar usando Só o fogão a lenha Pois é, gente Pra vocês conhecerem um pouquinho aqui Da irmã preta Aqui Coisa mais linda Que a gente tem aqui Não, não A sua irmã